Olá, eu sou a Lai e eu tenho quase certeza que você já fez isso ou isso. É, eu sei, desenhar a mão pode ser algo muito difícil, mas hoje eu quero mostrar pra você como desenhar a mão de um jeito mais fácil e mais simples. Vamos começar trabalhando a observação. Olhe para suas mãos, veja o formato, todas as curvas, em todas as posições. A minha mão não é muito confiável não, já que eu tenho esse polegar anormalmente grande e as medidas são muito importantes. Você também pode decalcar a sua mão em um pedaço de papel para entender como ela funciona. Um dos erros mais comuns é fazer a base da mão reta, sendo que ela tem essa curvatura nos dedos. Fazendo reta pode meio que causar uma estranheza, sabe? Independente do personagem ser cartunizado, ele meio que segue essas regrinhas de anatomia. Para ainda assim, independente do estilo do personagem, a pessoa identifique que aquilo é uma mão. Agora, eu vou mostrar para vocês passo a passo para se desenhar. Para facilitar, façam o quadrado, que será a nossa base da mão. Agora, vamos fazer aquele arco que eu já comentei antes, sendo que a parte que fica o dedo mindinho, ele é um pouquinho mais para baixo. E da ponta dessa curva, faça essa linha lateral. Os dedos normalmente têm o mesmo tamanho da palma da mão. Faço um arco aqui em cima. As pontas dos dedos também seguem a curva da mão. Vou fazer esses círculos para ter uma noção de onde os meus dedos irão sair. E farei essa linha reta até o meu arco. Agora, vou fazer a primeira junta e a cabeça do dedo. Se você reparar, eles praticamente têm a mesma medida. E da primeira junta até a cabeça do dedo na metade, tem a segunda junta. Ou seja, tudo é metade de tudo. E agora, é só fazer o contorno. Praticando isso, você terá uma noção maior de proporção e não precisará fazer isso sempre. E estudando perspectiva, você conseguirá fazer a mão em diversos ângulos diferentes. Deixa um like, que eu faço um vídeo sobre perspectiva e linha de movimento. Eu vou confessar que eu realmente não faço esses quadrados, linhas e juntas. Já desenho a base da mão e puxo os dedos lá direto. Mas isso levou muitos anos de prática. Na época, eu não tinha essa noção de estudar anatomia e proporção. Acabei percebendo como funcionava só com observação e prática. Mas me custou muito mais tempo para perceber. Se eu tivesse acesso a esses fundamentos, eu teria aprendido bem antes. Então, estude bastante. E eu te desejo uma boa sorte. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha aprendido alguma coisa com ele. E que isso tenha te ajudado muito. Se inscreve aqui no YouTube e me segue no Instagram. Tchau!